Omelete Perdrive nesta terça-feira com os detalhes do DC Fandome desse ano. Tem trailer de Batman, mas muita coisa. Vem comigo. Nesta terça-feira começou a funcionar aqui no Brasil o Star Plus, o serviço da Disney que vai oferecer não só esportes, mas também todo o conteúdo adulto da Fox que não estava dentro do Disney Plus. O pacote mensal do Star Plus vai custar R$ 32,90. Aí você pode assinar o combo do Star Plus e também do Disney Plus por R$ 45,90. Então um desconto de 25% em relação às mensalidades de cada um dos serviços. Em muitos países o Star Plus se tornou um serviço dentro do próprio Disney Plus, uma aba que você pode acessar. Lá nos Estados Unidos isso não existe porque o Hulu é o principal serviço onde vão passar as séries e também os filmes da Fox dentro da Disney. Ou seja, aqui no Brasil todo mundo vai ter dois serviços que você pode escolher assinar em conjunto ou então separadamente. Se você é fã dos esportes, você pode ter aí no Star Plus todo o conteúdo da ESPN, incluindo as licenças dos principais campeonatos de futebol do mundo. Aqui no YouTube do Omelete a gente fez um Omelete TV para mostrar todos os detalhes e também os destaques do Star Plus aqui no Brasil. Já aperta o sininho das notificações aí para você ser lembrado desse vídeo. Os Mercenários vai voltar ao cinema. O Sylvester Stallone e a Lionsgate confirmaram a informação. O último filme dos Mercenários, o terceiro, saiu em 2014 e esse novo vai reunir o Sylvester Stallone com o Randy Couture, também o Dolph Lundgren e o Jason Stater. Entre as novidades do elenco de Os Mercenários 4 estão a Megan Fox, o Fifty Cent e também o astro de porradaria tailandês, o Tony Jaa. As filmagens vão começar no final do ano. E agora uma novidade para você que tem idade para ser fã do Rocketeer, o filme de 1991 que conta as aventuras aí do herói com Jetpack. O Disney Plus está desenvolvendo um novo longa-metragem que vai se chamar The Return of the Rocketeer e o David O'Hellow pode protagonizar essa nova versão. O ator que é mais conhecido por Selma, por enquanto, só vai produzir o filme, então ele não está confirmado aí como protagonista. Essa nova versão também não tem um diretor contratado, mas a gente vai acompanhar aqui o Rocketeer de pé. E 007 Sem Tempo para Morrer vai finalmente chegar aos cinemas em outubro e um novo trailer acaba de sair. Essa prévia mostra aí os melhores momentos de Daniel Craig ao longo da sua carreira como 007 e também diz que os riscos nunca foram tão altos. Esse filme é dirigido pelo Carrie Fukunaga e vai chegar aos cinemas no dia 7 de outubro. Lá no Malete você vê o trailer completo. A série de TV do Pacificador, que é derivada de Esquadrão Suicida, que está prevista para chegar em janeiro do ano que vem, ganhou seu primeiro pôster. A arte mostra o personagem do John Cena no volante e tira um barato com o DC Fandom. Falando em DC Fandom, o evento que vai anunciar as próximas novidades da Warner Bros. e da DC no cinema e na televisão ganhou a sua data. Vai acontecer no dia 16 de outubro e também o line-up com as principais novidades. No pôster você consegue ver alguns dos super-heróis que estarão em destaque no DC Fandom, entre eles aí os filmes de Aquaman 2 e também The Flash, The Batman, Shazam 2 e também Adão Negro. Inclusive um novo trailer de The Batman deve ser mostrado aí dentro do DC Fandom. E a gente vai fazer toda a cobertura aqui no Omelete. Aperta o sininho aí para você ser lembrado desse vídeo assim que a data chegar, 16 de outubro. Anota aí. A gente volta amanhã com mais Superdrive. Tchau. Tchau.